Música Essa é uma vez fora de uma flor e um beijo a flor E conhecerá o amor Uma noite fria de lancor E as folhas caíram no chão E a flor conhece o beija-flor E ele apresentou a flor E diz que o frio é uma fase ruim Que é a flor mais linda do jardim E a única que se encontrou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor E me beijou com o suor Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor E o dia amanheceu E o dia amanheceu